É, porque para isso aqui funcionar o ano inteiro, não é simples não. Aqui vocês têm alguma festa dedicada? Festa? Lágua Grande, né? Acho que tem da Uva aqui, né? É, eu vi Uva Feste, Lágua Grande, que é a capital do vinho, né? Do Nordeste. É, e em relação a... não é festa, mas tem uma feira nacional, né, de fruticultura e de gado. Fenagre, né? Fenagre, que é feita um ano em Petrolina e outro ano em Juazeiro, né? Exatamente. E o grupo, o grupo Capelaro, tem uma tradição de fazer uma festa para os colaboradores, né? Para os colaboradores internos e externos, no caso. São os nossos funcionários e os parceiros que vendem e comercializam a nossa fruta. Todo dezembro a gente sempre faz uma comemoração. Junta todo mundo e a gente faz uma festa. Churrasco bom, churrasco bom, é. A luta forçar a maturar e, com isso, emitir cachos, né, de flores, né? É, emissão de flores. Nossa, isso foi planejado assim mesmo? Não, porque... qual? É, lá no Rio Grande do Sul, eu sei que tem um carrinho que entra por baixo para colher. Aqui, não bem-se não, né? Aqui é passeio, né? É, porque o espaçamento aqui é de 3, 3,5 até 4 na região aqui, entre uma filha e outra. Como a área é grande, a gente tem que, no caso, o espaçamento entre ruas, vamos dizer assim, tem que caber uma máquina agrícola. Certo. Aí, já, o pessoal que começou a fazer máquinas foi fazendo tratores adequados para esse espaçamento, a gente chama dos compactos, não é uma máquina compacta? Que é poder entrar aqui, ó, tanto na altura quanto na largura. A gente trabalha, basicamente, aqui, 90%, 100% mecanizado. Pulvarização, até a colheita, precisa de um trator para poder passar aqui para coletar o material. A uva colhida, no caso. Então, tem que ter um espaçamento desse aqui. Essa é uma outra variedade, né? Essa aqui é a Itália. A Itália, essa é a Itália. Bem cumpridor. Tá muito bonita aqui, né? A gente chama de Itália melhorada, né? Na verdade, ela não é um material melhorado através de pesquisa. Ela foi uma mutação com gente de uma área, de uma fazenda da região, que, a partir desse material que saiu um pouco melhor, foi propagado em todo o vale, né? Mas são enormes os caixos, né? E ele fica maior se deixar... Talvez saia no grupo capelário. Olha, impressionante. Eu gostei do passeio aqui. Vocês viram no Rio Grande do Sul uma máquina que tem lá que vai colhendo mesmo? É um negócio mesmo de vinho, né? Ali eu vou pra vinho. Aqui tem algumas fazendas de vinícola que tem. É, que vocês dependem da uva. O cacho bonito, né? O cacho bem formado. O que tem que se ressaltar é, uva, você tirando as pulverizações, ela é basicamente artesanal. Todo o cacho de uva que você viu aí, três, quatro, cinco vezes, ele foi tocado. Deixa eu só bater uma foto ali daquela Itália, você vai embora, velho? Vou passar mais por ali. Não tem mais pra cá. Então tem uma Itália, a Itália já colheu aquela lá? Já colheu lá. Começando a colher. É basicamente artesanal. Então todas as etapas, todas as fases fenológicas é executado por pessoa. Poda, toção, esbrote. Tirar. Tudo é manual. O custo da mão de obra aqui chega até 60%. Na produção. Na produção. Exatamente. Essa máquina que faz essa cratera ali. Ou faz a cova. Essa máquina aqui. Essa é uma máquina que no caso nos ajuda muito a, vamos dizer assim, baixar um pouco o custo de produção, porque de certa forma a gente faz um trabalho que antigamente era feito todo manual, a gente faz hoje mecanizado. Então a máquina que tem, ela é ligada na tomada de força do trator e a gente pode optar por fazer ou covas ou fazer, no caso, o suco também, na linha de plantio. Você pode ver aqui. A gente chama aqui de covão, no caso. Eu faço, a gente faz, tem um espaçamento de dois metros de uma planta pra outra, a gente abre, são duas covas aqui. Eles descem por lá fazendo uma cova e voltam por aqui fazendo a outra, complementando. E a gente faz, no caso, agora a aplicação de matéria orgânica. Aí, essa cova fica pra essas duas plantas aí. Nesse caso aqui, nesse intervalo, a gente não faz, pra não prejudicar tanta massa radicular. Aí a gente faz aqui. Praticamente não fica nenhuma planta sem cova. Essa dali atende pras duas, essa daqui atende essas duas. Aí, num próximo ciclo, a gente vai abrir aqui. Aí aquela parte já fica fechada. Esse é um sistema que pode ser feito de cova e tem outro sistema que é aquele que a gente viu lá, naquela outra variedade lá, na muda lá. Ele faz a linha completa aqui, distribui o esterco e depois ele vem só incorporando. Com essa mesma marca, pode fazer esses dois serviços. E isso a gente vai baixar o custo de produção, porque um buraco desse tamanho que você faz com ele, tudo com enxada manual, você tem muita gente dentro da área. E com a marca, se uma pessoa dessa daí faz, hoje ele consegue fazer dois mil buracos desse aqui. Aqui está fazendo um enriquecimento com matéria orgânica, então você faz uma cova, essa aqui é até uma cova grande, enriquece com um esterco e depois mistura, para poder favorecer um ambiente aqui, para poder desenvolvimento de raiz. Isso em que época daqui, em que siga? Após colheita. Após colheita, você faz essa revitalização, no caso do solo. Isso, exatamente. É uma forma de enriquecer, descompactar. Entendeu? Isso aqui não é feito todo ano, né? Isso aqui vai depender da compactação do solo, né? Então, você faz uma cova disso aqui, enriquece. Isso até favorece o avanço do sistema articular, né? Vai depender do tipo de cavalo que está enxertado na área. A gente pode fazer esse trabalho aqui, ano sim, ano não, ou a cara de dois anos. Aqui é a hora de Isis, PRS Isis. Qual que é o carro-chefe de vocês aqui, a uva? O nosso carro-chefe aqui é a Red Globe, né? O grupo aqui, a gente tem uma quantidade bem expressiva. Depois a gente parte para a Itália e bem em Itaca. Nada, aqui a gente não faz, né? Então, a gente sempre porta a rua completa. O que a gente pode fazer é que na mesma válvula, a gente pode dividir em várias podas, né? Para poder manejar. Quando a gente fala válvula, é a área que o sistema de irrigação é a unidade mínima do sistema de irrigação, né? Que a gente pode acionar a semirrigação, pode irrigar meia hectare, um hectare, um hectare e meio, ou um terço de hectare, a depender da situação. Então, a gente considera isso como uma válvula. E nessa válvula, para poder, digamos, diluir, a depender dos nossos clientes, a gente pode podar ela em duas, três vezes ou uma vez só. O que a gente pode fazer é que é chamado desponte. Quando chega num período de 55, 60 dias após a poda, você pega aqui um ponto aqui e sai despontando. Sim, para forçar a brotação, não é? Essa brotação que sai, muitas vezes sai com cacho. Mas eu entendi, desponte, forçar um cacho. Mas aqui a gente usa um mecanismo em áreas que teve baixa fertilidade de gema, entendeu? Que foi formado num período, digamos assim, nublado. Nesse período aqui, no período que formou esse ramo aqui, estava com baixa luminosidade. Aí você faz um desponte aqui e você emite outro fluxo aqui na frente, vamos dizer assim. De repente, ele pode pegar mais luminosidade. Aí a poda, ao invés de ser só até aqui, você faz a poda. Então, a gente faz a poda aqui. No seu cenário lá, a diferença é que você vem mesmo, você produz uma safra aqui, o ramo vem, você faz outra safra aqui e faz outra na frente. Canal 5. Inscreva-se o nosso canal.